As Leis da Física Então de novo eu vou explicar Não, 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 não Sinta a energia se elevar Que ilumina a terra Filho da luz, entra na batalha Nikola Tesla Evolução Não percebeu Sinto os outros Nesse lugar O Deus sou eu Sinta a energia se elevar Que ilumina a terra Filho da luz, entra na batalha Nikola Tesla Tive uma ideia Acendo a lâmpada Inteligência Chamou de magia Não, 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 não Isso é ciência Agora o prato de tudo está completo Graças a minha mente genial Para que eu possa concluir além da tese Vamos dar um passo e me dê o material Tudo pela ciência que se unam nossas armas Dão dela de guerra valquiria O poder nas suas runas era o que eu precisava Para porém praticar a teoria Entrando nessa batalha Virou super automático Um poder que pode superar o meu Comecei a usar pra rodar Se difere do que eu esperava Mas será um objeto de estudo meu Sem outras moscas Vocês querem destruir os humanos Mas tem algum que não tá assimilando Os troços de sabedoria Estudo que deixamos Pavimenta o futuro E com isso nós avançamos Toda a ação Tem reação Cê quebrou o chão Com a vibração Acho melhor cê apertar a atenção Eu ataco o rei em outra sua atenção Cê se defende eu conheço o dor É de limites o que cê falou Saiba isso não existe Igualando deuses humanos Não vem do seu fantástico A ciência não tem limites O seu poder aumentou Enxergar isso eu posso O presente até pode ser seu Mas o futuro é nós Estamos sempre Passos a frente Não sabia Vou te mostrar o dom Da evolução Se isso é magia Não, 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 não Sinta a energia se elevar Que ilumina a terra Filho da luz Entra na batalha Nikola Tesla Evolução Não percebeu Vindo os outros Vou Nesse lugar O teu sou eu Então Sinta a energia se elevar Que ilumina a terra Filho da luz Entra na batalha Nikola Tesla Tive uma ideia Acendo a lâmpada Inteligência Chamou de magia Não, 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 não Isso é ciência Você vai ser sua prisão Seja bem-vindo Sem mole e veneno Nossa, ele tá voando na cancha Jesus deve ter imaginado Se você não percebeu Nesses nove metros quadrados Agora o teu soube Quer dizer tantos sonhos pra humanidade Veja meu sistema antigravidade Liberando Descargar Partículas Carregar Isso é um golpe da ciência Quero ver se você vai aguentar Me diga, Deus, o que que foi? Foi golpe, você não aguentou Eu só preciso em teu impulso e o teu sangue voou Você reageu bem com isso Admito, você é bom Mas e se eu te confundirá pela cidade do sol? Então deixa eu demonstrar o poder E os teus e supera Você não sabia Mas foi minha última pesquisa na terra Suas tentativas vão fracassar Chama de isso, você pode Mas vocês estarem errados Porque o canção dele é transporte Estou atrás de você Que pena, que pena Em menos de um segundo me movo Na arena, na arena A sentença aponta O cego Deus rebou Pensa, pensa, pensa Responde o que foi isso Claro que foi sim Sinto o seu golpe acertando Minha armadura quebrando Meu corpo agora assangrando Meu elo está se apagando Tudo acústico de uma bobina Foi que eu salvei minha vida Esse não é final pra mim Pra humanidade não existe fim Vamos evoluir Sei que não pode ir Usar seu golpe de novo Porque você sacrificou a propriedade Eu pensei Tem que não desistir É que pra me cola a terra A palavra desistir não existe Vamos conquistar o futuro Ajuda com uma bobina Eu já iluminei todo o planeta E agora seus corações Eu quis iluminar A humanidade toda unida Vamos jogar sem parar E me explodir no golpe Quando a gente derrota Mesmo que eu morra aqui Vive a vontade Só mais pra evoluir Humanidade É só não desistir Nunca chegará o fim Nós já perdemos antes Então apenas avance Sinta a energia se elevar Ilumina a terra Filho da luz entra na batalha Nicola Tesla Evolução Não percebeu Sinto os voos Nesse lugar O Deus sou eu Sinta a energia se elevar Ilumina a terra Filho da luz entra na batalha Nicola Tesla Tive uma ideia Sendo a lâmpada Inteligência Chamou de magia Não, 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 não Isso é ciência